Ae galera, você que usa bastante e que curte o Android, você pode ter o problema que eu tive um tempo atrás. Por exemplo, eu estou abrindo aqui a página do Google e vamos supor que eu queira abrir outra coisa. Então, dependendo do seu aparelho, você tem essa barra lateral que você pode escolher um aplicativo e abrir aqui no meio como pop-up e mexer nele. Você pode estar mudando aqui ela de lugar, aumentando, diminuindo, mas se você quiser abrir outro, você tem que fechar e voltar nessa barra. Então, você só pode abrir dois de uma vez só. Tem um aplicativo muito legal chamado Shortcuts e o que ele faz? Você abre ele, ele vai te dar uma lista já do que você tem, das suas páginas, dos seus aplicativos, tudo. E nessa lista você vai clicar em cima do que você quer abrir, do que você quer trabalhar, do que você quer mexer. Então, você tem várias opções de uso aqui. Então, você vai escolhendo tudo o que você quer deixar semi-aberto e vai clicando. Aí você apertou, o que acontece? Você volta para a tela original, ele te dá os aplicativos e as páginas que você escolheu nessas bolhas flutuantes aqui. Opa, abriu um, antes da hora. Então, você tem tudo aqui e você começa a trabalhar. Por exemplo, eu quero abrir meu e-mail, eu vou apertar aqui em cima dessa bolha flutuante. Ele vai abrir o e-mail. Eu fiz o que tinha que fazer, eu li o que tinha que olhar. Já quero ir para o Chrome rapidinho. Então, é só você apertar em cima da bolha, você vai para o Chrome. O Facebook, a mesma coisa. E se, no meio desse processo, eu quero usar algum aplicativo, por exemplo, eu quero manipular uma foto no meio do processo todo. Então, eu já abro o aplicativo correspondente e ele já me dá rapidinho. E eu posso trabalhar. Por exemplo, apertei aqui, ele vai dar as fotos que eu posso escolher. Quero sair da aplicação, ele sai também. E você volta rápido para a sua tela original. E para desligar, vamos supor, agora eu vou tirar todas as bolhas. Basta você segurar um pouquinho. Ela vai aparecer esse X. Aí você dá um toquezinho de leve em cima do X. E as bolhas vão sumir. E você volta na sua tela original. Então, eu acho que isso devia ser já nativo do Android. Porque é importante. Você ganha uma produtividade com isso. E fica aí a dica para vocês que gostam de usar aí, ou que usam muito o Android. E precisam trocar de página rapidamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E que aproveitem. O aplicativo é gratuito. Está lá na Play Store. É só entrar lá e baixar. Valeu, galera.